E aí galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Bom, eu tô desenhando esse gojo aqui. Tô meio que pro meio, pro fim dele assim, já fiz bastante, né? Tem a pele, tem o fundo. O fundo é bem complicado, mas a pele vai ser rápida. Então não sei, vai demorar um pouquinho ainda. Mas enquanto eu tava fazendo esse desenho aqui, me caiu a real, né? Porque pra quem assistiu algum vídeo... Eu acho que foi o vídeo que eu tava mostrando todos os desenhos que eu fiz em 2022. Que eu falei, sendo ingênuo, eu falei que eu ia começar a fazer mais desenho de mangá. Porque eu tô lendo muito mangá. Ainda mantenho isso. Em 2022 eu li bastante. E esse ano eu também li bastante. Eu acho que eu li até mais. Aí eu falei, não, como eu tô mais lendo mangá do que assistindo anime, eu vou desenhar mais mangá. E eu realmente esse ano, pra quem viu aí o canal, quem acompanha, viu que eu desenhei bastante mangá. Quem tá no Instagram também viu que eu desenhei mais ainda. Fiz bastante desenho lá, que eu só postei lá. Que não deu pra mim gravar, né? Fiz bastante desenho de mangá. Só que naquele vídeo, como eu achava que desenhar mangá era muito mais rápido, muito mais fácil do que pintar um desenho, de fazer um desenho, depois pintar ele. E eu achava que, tipo, eu ia fazer um desenho desse aqui, durante a semana. E no meio tempo assim, que eu tivesse lá uma horinha livre, eu achei que eu ia começar, eu ia pegar outra folha e fazer um desenho de mangá. Se eu tivesse tempo, né? Ia ser rapidinho. Só que, não foi assim, né? Você pode ver. Eu vou pegar aqui uns exemplos. De uns desenhos de mangá que eu fiz aqui. Isso aqui foi o primeiro, até. Acho que foi o segundo desenho que eu fiz no ano. De Toca Revengers. E esse desenho já deu trabalho pra caramba. Eu sei que eu escolhi referências complicadas, mas deu muito trabalho. Não foi a mesma coisa. Tem outros desenhos também. Eu fiz esses... Tem esses desenhos aqui que eu postei no canal, mas tem outros aí que eu não fiz no canal. Que eu devo mostrar quando eu mostrar os desenhos de... 2023, no final do ano aí. Mas, esse desenho aqui, com certeza vai demorar... Demorou muito mais do que vai demorar esse Gojo aqui, por exemplo. Esse Miyamoto Musashi, com certeza vai demorar muito mais. Esse daqui, eu acho que provavelmente foi o desenho que eu mais demorei fazendo. Porque o esboço dele demorou cerca de umas 5 horas. Tentando acertar o esboço, ainda não fazendo o esboço dele. Esse daqui nem se fala. Esse daqui de Super Unrock, que eu falei que é muito difícil de fazer. Eu demorei pra caramba fazendo ele. É muito difícil de fazer. Mas, eu ingenuamente achava que eu ia conseguir fazer esses desenhos aqui. Durante eu fazendo isso daqui, porque ia ser muito mais fácil fazer desenho de mangá. E, tipo, era ingenuo mesmo. Porque eu já sabia que as referências que eu tinha de mangá eram tudo coisa assim, né? Era tudo página dupla. Que o criador deu um detalhezinho a mais, né? Tem um fundo em alguns. Isso aqui não tem fundo, mas é difícil pra caramba. Mas eu acho que, tipo, é quase a mesma coisa, assim. Eu fui burro mesmo. Mas é quase a mesma coisa. Quem tem essa dúvida, igual eu, que eu acho difícil, não muda muita coisa. A menos que você faça uma página dupla, sei lá, de um... Uma página normal de algum capítulo de Dragon Ball, de One Piece. Uma coisa assim. Que seja uma página, assim, normal, sem muito detalhe. Que, por exemplo, esse daqui. Esse desenho aqui de Toca Revengers. Ele pode ser uma parte de mangá. Mas não quer dizer que ele tá somente traçado, sem uma pintura. Ele tem uma pintura. Que é preta, que tem uns negócios no fundo, assim, ó. Pra deixar que tá um entardecer. Tem a roupa do... Desse person... Do Kisaki aqui. Tem tudo. Tem outro detalhe, assim, de fundo. Que até no desenho de anime, tem hora que não tem esse detalhamento todo no fundo. Que... Nos mangá, em alguns, né? Em alguns tem os detalhamentos no fundo. Agora, nesse daqui, do Miyamoto, é somente... Muito detalhe. Não personagem mesmo. O mesmo traço do cara que faz a arte é bizarro, de detalhado. E aí, é complicado de fazer mesmo. Agora, esse daqui. É a mesma coisa do Miyamoto Musashi aqui. Ele tem muito detalhe. Muito detalhe no rosto, tudo. Coisa que, em anime, por exemplo. Esses dois mangá aqui nem tem anime. Talvez o motivo seja que é complicado de fazer essas artes aqui. Mas, eles não tem anime. Se tivesse anime, com certeza não ia ser tão detalhado quanto esse daqui. Porque os animadores têm vida também, né? Eles não iam ficar animando. Nossa, ia ser muito trabalhoso. Não ia dar certo eles fazerem isso, né? Mas, é isso, ó. Não tem como. Esse desenho... Esse desenho aqui, por exemplo. Vou pegar uns desenhos que eu fiz pintados mesmo. Recente. Eles não deram mais trabalho do que fazer esses desenhos de mangá. Do que fazer nenhum desses daqui. Todo esse desenho aqui deu trabalho. Com certeza. Mas, pintar eles foi muito mais rápido. Do que eu fazer o esboço desses daqui. E eu pintar meio que fazer as rachuras. Essas coisas que tem em mangá. Então, não tem... Mano, não... O estilo mangá e o estilo anime vai demorar a mesma bosta. É o mesmo tempo você fazendo assim. A menos que aquilo que eu fazia. Se eu pegar aqui um mangá. Vou pegar aqui um mangázinho. Dragon Ball Super que eu tenho aqui, ó. Se eu desenhar... Até as páginas normais. Se você desenhar as páginas normais, também vai dar uma demorada. Mas não vai demorar tanto. Quando você fazer um... Uma página grandona, assim. Desses aí. Detalhada, assim. Você pega uma... Dragon Ball não tem muita página dupla, né? Dragon Ball Super, por exemplo. Mas... Ia ser meio difícil. Qualquer página de mangá tem bastante detalhe. Por ser... Na maioria das vezes tem mais personagens juntos, assim. Em mangá, né? Mas é isso. Vai demorar quase a mesma coisa, cara. Você pintar um mangá. Ou você não pintar. Porque... Se você fizer... Um... Por exemplo. Se você pegar uma reverência que é colorida. E você não colorir ela. Você vai ter que fazer o sombreamento dela. E vai ser quase o mesmo tempo. Vai ser quase a mesma coisa. Então não faz muita diferença, cara. A única coisa que poderia demorar mais. É se você pegasse... Qualquer página do mangá mesmo aqui. Se você pegar essa página aqui. Fazer ela normal. E depois pintar ela. Aí sim vai dar... Vai dar mais tempo. Aí vai demorar pra caramba. Mas se você fazer uma... Fazer um capítulo do mangá normal. E depois fazer uma... Ou fazer uma referência. Vai demorar ao mesmo tempo. Coisa que eu não sabia. Mas é isso, né? Esse aqui... Esse vídeo aqui mais... Como se fosse tipo um... Uma frustração minha. Porque... Por eu falar que eu ia fazer mais mangá. Eu imaginei que ia ter mais vídeos no ano, né? E não teve. Quase que teve menos. Talvez tenha tido menos. Eu tive de fato menos tempo esse ano. Pra fazer desenho. Mas como eu ia fazer mais mangá. Eu pensei que ia manter a frequência. Eu vou fazer mais. E acabou que não foi desse jeito, né? Teve menos vídeos. Provavelmente. Depois eu vou... Fazer as contas aí. Mas... Provavelmente teve menos vídeos do que ano passado até. Mas é isso, velho. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Esse vídeo é um... É um vídeo mais só pra vocês... Pra ter um vídeo aí durante a semana. Um vídeo... Conversando mais com vocês aí. Também dar um pouquinho de spoiler aí do próximo desenho. Do Gojo. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa aí. Diz sua opinião também. O que você achou de fazer mangá. E fazer o estilo anime. Qual que você acha que é melhor também. Qual que você acha mais bonito. E eu acho mais bonito... Vou falar a verdade. Eu acho mais bonito o mangá. De fazer. Eu acho que é porque eu tô assistindo... Eu tô vendo mais mangá. Mas eu... Eu gosto de fazer estilo mangá. Depois que eu termino eu sinto feliz. Depois de terminar. Quando eu tô fazendo... Pintura. Igual esse daqui. Eu até falei no vídeo. Eu tava já de saco G de fazer esse fundo aqui. Já tava me enchendo o saco. De fazer esse fundo aqui. Esse... Terreno aqui. Já tava me enchendo o saco. Tem hora que eu fico meio... Cansado. Porque parece que é meio repetitivo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é nóis. Esse desenho do Gojo aqui. E eu acho que não vai demorar muito pra ele sair. E ele vai sair aí. É nóis. Tchau. Tchau.